quase derrubei a câmera eu estou aqui em Abrantes, Portugal no castelo de Abrantes, daqui a pouco vou filmar lá dentro aqui é a parte de baixo onde a gente estacionou olha a cidade, que legal eles são oliveiras tem muitas oliveiras em Portugal muito longe bom, bacana, lá vou eu